Estou no setor recreio dos funcionários públicos aqui em Goiânia e ó, já tem aqui alguns moradores porque tem um problema que está tirando o sossego deles. Seja época de chuva, seja época de calor, faça chuva, faça sol, o problema é o mesmo, as bocas de lobo sem tampa. Representantes da CEINFRA foram até o setor em setembro. A promessa foi de que na semana seguinte o problema seria resolvido, mas até hoje nada foi feito. Os moradores não aguentam mais tantos casos que vêm acontecendo aí, veículos caindo aqui dentro dessas bocas de lobo, caminhão, motoqueiro, pedestre, lixo que vem escorrendo das ruas, caindo dentro das bocas de lobo. Eu já fui lá na CEINFRA, fiz lá na Câmara Municipal ofício várias vezes. Na CEINFRA nós já fomos lá umas 10 vezes e toda vez que a gente vai na CEINFRA é a mesma conversa que a gente ouve, que não tem material. Os acidentes causados pelas bocas de lobo abertas são constantes. Volta e meia os moradores se unem para socorrer algum motorista. O carro veio, foi dar uma ré e a mulher deixou o carro cair e gastou umas 4 pessoas para puxar o carro da senhora. Então está sendo difícil mesmo aqui. E tudo a gente vê e tem que estar ajudando. As crianças que andam de bicicleta, caem e aqui também está com tanto mato, tanto boca de lobo aberto, tem muito rato, muito inseto. Está difícil, tem que ajudar a gente aí. Os moradores do setor recreio dos funcionários públicos querem uma providência o mais rápido possível. E eu espero que agora dessa vez nós sejamos atendidos.